No vídeo de hoje vamos fazer uma festinha pra Maria E essa festinha vai ser na praia A Maria fez aniversário há alguns dias Mas só hoje que resolvemos fazer uma festinha pra ela aqui no Rio de Janeiro Até cansei de falar É tão tempo que eu não gravo o vídeo Maria Elison, bora fazer uma festinha pra você na praia Porque a gente não comemorou seu aniversário com nada, hein Mas primeiro precisa me trocar, né Eu tô de tênis, tô de camisa, tô de tudo É verdade, você precisa colocar uma roupinha de praia Apesar que tem um porém Hoje tá meio frio Mas mesmo assim, vamos pra praia, né Não, mas tênis não dá pra ir não, faz sentido Então vamos fazer uma rume-se comigo Nossa, João, que bagunça Desculpa, meu quarto é só um pouquinho Mano, meu Deus do céu Mas ó, tem bagunça da Bela aqui também, tá Tudo que eu preciso está aqui nessa sacola Estão todas as minhas roupas de praia que eu separei pra hoje Mas primeiro de tudo, quem vai fazer uma rume-se comigo Vai ser eu também pra ir pra praia Que não dá pra eu ir pra praia com essa roupinha que eu tô Eu vou fazer uma rume-se comigo pra ir pra praia também Porque aí com esse chinelão enorme não dá Só que pra eu me arrumar é mais rápido, ó Um, dois, três e... Tô pronto, pai Gente, pra praia não tem muitos segredos, né É biquíni É biquíni Talvez, ó, uma saída de praia Um desodorante Gente, desodorante é sempre bom, tá Não vão pra praia fedendo a nhaca Porque não é muito bom Ó, dá uma cheiradinha aqui no meu celular Cheiroso E morreu Hoje o João tá fedendo Eu tô cheiroso Hoje o João tá cheiroso, mas normalmente você tá fedendo Ó, fazer aquela relíquia pra soltar um bafinho na sua cabeça Tá com bafo, João? É porque eu preciso chupar a ralda, eu preciso chupar a bala antes Vai, Maria, vamos arrumar sua roupa pra gente já ver direito Quem é? Sei Você chamou alguém? Oi Oi, já veio com camisa de time Só porque está com camisa de time também Nossa, que fã de chão, Bia Eu não vou nem falar dos 4x1 que ela perdeu volta Ai Sem rivalidade futebolista aqui nesse canal Mas faz o seguinte Comenta aí pra que time que você torce Olha, e vai ter jogo, hein Sábado Vai, já Quem vai ganhar? Olha Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Porque esse vídeo vai ficar pra sempre aqui E o pessoal pode assistir depois E eles vão saber O que era pra ser um arrume-se comigo Agora vai ser um arrume-se comigo Com a Vick Um arrume-se comigo duplo Ó, Maria, eu não trouxe nada, tá? Então eu vim na intenção de pegar roupa tua Boa, bem Eu tenho algumas coisas legais pra gente usar E não tem nenhum biquíni sobrando pra mim Venho Meu Deus Eu duvido, é o maior ainda, né? Não, gente Não, não, não Deixa Eu vou ficar de roupinha normal assim mesmo Que é melhor Porque eu de biquíni ninguém merece, né? Gente, aqui eu tenho algumas opções de biquínis, ó Tem o vermelhinho Porque ele é de top Aí, vem São Paulo Vem pra São Paulo Verdade Também tem esse aqui Porque ele é um verde E também tem dois rosas iguais Ah, eu vou querer esse? Então eu também vou querer esse Aí vocês vão ficar de gêmeas É, faz sentido É, eu sou muito igual Eu sou muito do time, né? Então faz assim Então, ó Já vão se trocar rápido Porque a gente ainda vai passar no mercado Pra gente fazer umas comprinhas E vai ficar de joão, né? É, não Tem que ser esse aqui pra ser igual a mais Ah, é verdade É, eu vi Eu vou pensar Eu vou pensar Gente, elas tão indo se trocar agora E meu Nada que elas façam Vai me convencer A colocar um biquíni Nada Nada Eu não vou colocar biquíni pra ir pra... Aí tem aquela lá One, done, two, one, one, one Já estamos prontos pra ir pra praia O legal é que eu tô com a mesma roupa Que eu tava no começo do vídeo, né? Porque eu não tenho muito o que colocar, gente Pra mim é só uma bermuda E eu tô pronto pra praia Elas tão gêmeas E ó, a Maria Ela tava desde o começo Ai, porque eu tô de tênis Porque não sei o que Eu tô de tênis Ó, como ela tá indo pra praia As duas tão de tênis Sim, gente Porque é tipo assim Chega lá e tira o tênis, né? É Tranquilo A gente vai fazer um teste aqui na piscina E já tá muito frio Eu não sei como a gente vai pra praia hoje Porque aqui na piscina já tá frio e tá vento Alerta de áudio ruim, tá, gente? É o vento A gente não tem o que fazer O vento bate Atrapalha nosso vídeo E a água, gente? Tá como? Tá geladinha Geladinha? Geladinha Não, eu quero só ver como que a gente vai pra praia Eu não sei Ó, mas vamos com fé em Deus Que a gente vai passar no mercado ainda E depois do mercado vai abrir um tempinho Vai, graças a Deus Três horas da tarde As meninas não quiseram entrar na piscina por conta do frio Então partimos pro mercado Primeira coisa que precisamos pra um aniversário é um bolo Essa parte do mercado aqui é muito fria Seu bolinho, Maria Até que tá bonitinho, né? Parabéns pra você Gostei Agora a gente precisa de uns bolsas também, né? A Maria já foi pegando aquela vela com o número de interrogação Porque ela não gosta de falar a idade Garfinho pra comer o bolo Uma Ruffles e também um chocolatinho, né? Eu já peguei uma Fini pra mim E as meninas foram pegar óleo Só que elas se empolgaram na óleo E acabaram pegando muita óleo E aí a Maria desfilando com seu carrinho de compras Na real, acabamos comprando algumas coisas Que estavam faltando pra casa também Então aqui tem algumas coisas da minha festinha E também umas coisas pra casa Tipo água, abacaxi, algumas coisas Acabamos de chegar na praia e... Gente, tá muito frio Gente, tá tão gelando aqui Ah, tá mais ou menos, mais ou menos Acabamos de chegar na praia e confesso Então tem um tempinho mais ou menos Mas mesmo assim, vamos comemorar a festinha da Maria aqui Gente, a gente vai comemorar também o aniversário da Vicky Que faz aniversário dois dias depois Por isso que vocês estão com a mesma roupa Ah, é perto É perto E a mesma idade, né? É E é por isso que elas já estão gêmeas Dezoito Dezoito, vinte e oito anos Vou colocar a velinha de interrogação pra combinar, né? Gente, coloca aí O pior de tudo é a gente não tem dinheiro pra acender essa vela E gente, desculpa pelo áudio ruim Desculpa A primeira coisa que as meninas começaram amassando foi a batata Ruffles Como eu não sou besta nem nada, também já peguei um pouquinho pra mim Tava muito boa E a Maria foi comer um chocolate Ela queria muito experimentar esse chocolate A praia está literalmente vazia e está cheio de plaquinhas escrito proibido entrar no mar Gente, o bolo tá um pouco feio A gente vai provar ele agora A Vicky tá com peso de provar, o bolo Calma Vou pegar aqui mais da massa Calma, Maria Calma, Maria Calma, Téu de me lavar Eu tô com o bolo bem da minha marrinha Bora provar Um, dois, três e... Hum, é bom? É, é sério Gente, pega o recheio Eu achei muito bom Estamos aqui com os nossos doces, nossas óleos A gente vai ficar aqui na praia mais um tempinho comendo Eu confesso que eu peguei um pedacinho do bolo agora que deu um gostinho de detergente Não sei de onde que foi Então o bolo tá gostoso, vai tá mais ou menos Deixa o like, se inscreve no canal e dá pra aí Tu faz o dab, 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 dab Deixa eu ver se a Maria não tá aqui Ô rapaziada, apareci aqui rapidinho pra falar uma coisa importante pra vocês Toda vez que eu falo rápido assim me cansa Meus vizinhos devem me odiar, né? Porque eu fico gritando, eles devem me odiar muito A gente tentou fazer uma festinha pra Maria na praia Se bem que não foi bem uma festinha, né? Porque não tinha ninguém, não tinha comida direito, não tinha nada A praia tava frio Só que eu vim falar com vocês pra vocês me ajudarem Eu propor uma ideia aqui A Maria completou 15 anos e ela não teve festa de 15 Porque ela não quis, né? Ela não gosta dessas coisas Eu tava pensando em a gente fazer uma festa surpresa pra Maria Tanto que isso aqui tá aparecendo no final do vídeo Que é só pros fãs reais Só pra realmente quem faz parte da família, ó The dead for haters, bro Porque aí eu tava pensando se eu posso fazer um vídeo Fazendo uma festa surpresa pra Maria Ou até mesmo uma live aqui no canal Fazendo uma festa pra Maria Eu posicionaria as câmeras aqui no hotel que eu tô morando Em alguns lugares A gente preparava uma mesa aqui De bolo, doce, um monte de coisa É, não reparava a bagunça que tá o quarto Porque tá bem bagunçado, né? Só um pouquinho bagunçado Olha o tanto de lixo que tem ali, meu Deus E é isso que eu queria falar pra vocês aqui no final do vídeo O que vocês acham de eu fazer uma live Ou um vídeo mesmo, normal, com edição Eu acho que a live é mais legal Porque a gente pega emoções reais, né? Vai tá tudo ao ouvir A Maria entrando e tudo mais Comenta aí, comenta aí Foi só uma ideia que eu vim falar aqui no final do vídeo A Maria não ouviu mesmo E quem sabe rola uma festinha surpresa de 15 pra Maria The dead for haters, bro Ou até mesmo uma festona, né? Ao invés de a gente fazer aqui uma coisinha só por entretenimento A gente alugar um salão Pegar um lugar top É, não sei Pode ser que seja bom Já se inscreve no canal Pra acompanhar todos os vídeos aqui no canal O Joãozinho